Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Gente, olha essa make babadeira. Quer aprender como eu fiz essa make? Já fica aí, já vai deixando o seu joinha, se inscreva aí no canal e vem comigo. Eu espero muito, muito que vocês gostem. Bora tampar essas espinhas. Mulheres que saiu me atacaram aqui, então bora dar uma cobertura nessas bichas, né? Então, minhas amores, eu vou começar hidratando a minha pele. Vou usar esse, lembrando que a minha pele já tá limpinha, tá gente? Então vou usar esse creminho aqui, ó. É o creme facial colágeno ácido iariônico com filtro solar da Capim Limão. Se ele tem ácido iariônico, gente, então ele dá uma boa hidratada na pele. Apliquei aqui, minhas amores, agora eu vou vir com um pincelzinho. Dou o Fiber para espalhar esse hidratante. Minha pele é muito oleosa, se eu aplicar com amor, gente, ele vai deixar mais oleoso ainda. Hidratei aqui, vou esperar esse produtinho dar uma absorvida na minha pele. Eu já vou vir com o próximo passo, que é o primerzinho da Max Love. Ele tá quase acabando. Esse aqui, gente, é o Serum Prime Anti-Oleosidade Oil Freeze. E ele me fala, gente, que ele é um serum facial regulador de oleosidade. Ele vitamina B5 colágeno e regula a oleosidade e reduz o ressecamento. E ele é para o dia. Tem para o noite também. Mas eu vou usar ele, gente, porque eu quero terminar com esse produtinho. Ele já tá quase acabando. Porém, eu quero usar até a última gota, né? Ó, vou vir com o mesmo pincel. E vou espalhando por todo o rosto. Pronto, meus amores. Dei aquela secadinha base, né? Para o primer absorver melhor na pele. Vamos lá para a base, gente. A base que eu vou estar usando hoje é a da Bela Femme. Essa basezinha aqui, ó. Ela fala que é uma base profissional. Base líquida, oil free, livre de óleo. Tem uma cobertura perfeita. Textura leve. E acabamento mate. Essa basezinha que eu tô usando muito. Também quero acabar com ela. Que já tem um tempinho que ela tá ali, gente. E eu tô usando os outros produtos que eu comprei recentemente. E estou deixando ela de ladinho. Ó, ela tem uma textura bem grossinha. Vou vir com o pincel do Fiber. Só para dar uma espalhadinha na base. Dando uma cobertura a mais aqui nas minhas espinhas, né, mulher? E a minha cor dessa base, gente. Tava escrito 05 aqui. Porém, deu uma apagadinha. Ó, vamos lá. Cumprir as jabiracas que apareceu aqui, né, mulher? Tá espalhando. O pincel deixa bem riscadinho, tá? Eu não gosto desse acabamento. E aí, gatas, eu venho com a minha esponjinha. Macia. E venho dando acabamento nessa base. Pode deixar uma cobertura mais uniforme, mais bonita e sem risquinho. Ó, esse corretivo da Miss Lari. Eu acho que ele é novo da marca. Ó, ilumino toda essa área. Área normal, gente, de iluminação. Bem simples. Não tem nada de mais. Isso aqui não é mistério para ninguém, né? Só se a pessoa é bem iniciante mesmo, não sabe nada de make. Mas, para quem já sabe, é só seguir o passo a passo, né, mulher? Ilumina um pouquinho a testa. E pronto. E ele não me fala, gente, que ele é mate nem nada. Só que ele é a cor 1. A cor mais clara mesmo, que eu comprei para estar iluminando o rosto. Venho com a mesma esponjinha. Vou dando batidinha. Lembrando, meus amores, tudo que a gente faz na nossa make, a gente tem que esfumar, tá? Praticamente a maquiagem toda, para ela ficar bonita e uniforme na nossa pele. Gosto desse tipo de vídeo, meus amores. Já deixa o joinha aí, que é mega importante para a amiga aqui. E o resto, ó, já aproveito e aplico nas minhas pálpebras. Esfuma, esfuma, esfuma. Não tenha preguiça, mulher, de esfumar a sua make. Quanto mais esfumadinha ela ficar, mais bonita ela vai ficar também. E eu, meus amores, vou fazer o contorno. Depois eu vou selar essa pele, vou fazer o contorno com esse blush. Blush da Top Beauty. Ele é um blush, gente, mais escuro. Porém, eu uso ele como contorno, dá super certo para a minha pele. Vou vir com o pincelzinho. Ó, eu vou esfumar aqui. Vou fazendo o contorno, gente. Esse blush aqui é maravilhoso para fazer contorno. Ó, faço aqui na testa também. Lembrando, gente, que essa base que eu apliquei, ela não é de alta cobertura, não. Mega cobertura, tá? Ela tem uma cobertura leve. Ela até que cobre razoável, gente, mas ela não cobre alto relevo, né? Isso aí nem é uma base. Base não faz milagre, né, gente? Ó, vou fazer aqui o contorno do maxilar também. E aí eu já vou fazer o contorno do nariz também. E o pincel, meus amores, que eu gosto de fazer o contorno, ó, é esse aqui da Max Love, número 41. Aí eu vou fazer o contorno do nariz com esse pincelzinho, porque, meus amores, ele encaixa bem certinho, sabe? Faço uma linha. Do lado do nariz. E do outro. Faço o mais fininho possível, gente. Que isso dá uma afinadinha no nariz, tá? Ó, dou uma fechadinha aqui na ponta, porque o meu nariz é mais batatinha. Meus amores, eu não gosto de esfumar com esse... Com o mesmo pincel. Gosto de aplicar só com ele e venho com o pincel fofão aqui, ó. Esse pincel da Macrylan. O A10. E eu esfumo... Todo esse contorno do nariz. E o nosso contorno está feito. Agora, meus amores, eu vou vir com pó, né? Vamos selar a nossa iluminação. Vou usar o pozinho da Playboy. Esse pozinho é maravilhoso. Ele é um micro... Finis. Lúcido da Playboy. Eu amo o meu pozinho, gente. Eu amo, amo, amo demais. Aí venho com... Uma esponjinha assim, ó. Vou olhar lá pra cima. Tô lembrando que eu tô lendo. Lá para o meu espelho, gente. A penteadeira, tá? Pra mim ver certinho o que eu tô fazendo. Ó, vamos... Selar a base também com... Com pó. E aí, meus amores, o que eu gosto de fazer? Pego mais um pouquinho de pó aqui, ó. E faço essa marcaçãozinha aqui, ó. Pra dar uma realçada. Nessa parte também. E aí, gatas, eu vou... Selar muito bem a minha pele. Gente, lembrando... Que a minha pele, como eu gosto de falar pra vocês... É oleosa. Então, eu deixo esse pozinho... Agir muito tempo, tá? Quanto mais tempo agir, melhor pra mim é. Bora lá, meus amores. Vou fazer as minhas sobrancelhas. Ó, vou usar... O meu quarteto da Ruby Rose. É antiguinho, gente. Porém, esse quarteto aqui é maravilhoso. Eu vou usar o tonzinho mais claro, né? Devido ao meu cabelo. Então, eu vou usar esse tom só. E vamos lá fazer as sobrancelhas. Eu faço o desenho dela natural, normalzinho mesmo. Só preenchendo as falhas. Faço o finalzinho dela que ela não tem. Faço o comecinho aqui, ó, meus amores. Levo para o ponto alto. Aí, depois do ponto alto, eu desço para baixo. Ó, eu faço isso, gente. Depois, eu preencho dentro, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Faço só o design mesmo, que ela tá normal. Lembrando que ela estava com rena, mas eu acredito que já tá saindo. Né? Porque rena não dura muito tempo. Dura até uma semana, sete dias. E, ó, eu vou preenchendo ela aqui, ó. Fiz, amor, gente, ó. Acabei de preencher. Agora, sim, venho aplicando dentro. Fiz a correção da parte de cima, da parte de baixo. Venho preenchendo. A minha sobrancelha dentro agora, ó. Preenchendo ela aqui dentro. Ó, gente, pronto. Já preenchi. Vou dar uma leve penteadinha, ó. Com o mesmo... Com o mesmo pincel. De um lado, ele aplica sombra. Do outro lado, ele é assim, né? Ele é duplo. Da Macrylant. Aqui na pálpebra. Eu comprei, gente, essa base. Pra usar como base. Porém, ela ficou muito clara pra mim, né, gente? Então, eu tenho que achar uma função pra essa base. Porque eu não vou jogar lá fora. Então, eu tô usando ela como corretivo. Estou gostando muito, porque ela tem uma textura bem grossinha. Ó, eu aplico em toda a pálpebra. Porque eu vou vir, gente. Com sombra aqui. Então, isso aqui vai ajudar a minha sombra a... Pigmentar mais. Aqui do outro lado, a mesma coisa, amor de Deus. Mas sem invadir, tá? Usei o pincelzinho da Macrylant. Esse aqui é para corretivo mesmo. Ele é o W106. Vou vir com a esponjinha. Vou dando batidinhas. Pra gente deixar... Esse corretivo bem assentadinho. Bate, bate, bate. De levinho, ó. Com todo cuidado, amores. Pra gente não invadir, né? Onde a gente já corrigiu. Pra gente não errar. Aí, meu povo, eu deixei bastante tempo o pó agir aqui. Agora sim, eu vou vir com o pincelzinho. De pó. E vou varrer todo esse pó. Eu deixei um bom tempo, gente. Porque a minha pele é oleosa. Quanto mais tempo deixar, mais vai durar. Aí, na tua casa também. Pra você deixar mais tempo, mais tempo ele vai durar a sua maquiagem. Igualmente, pra quem tem pele oleosa, assim como eu. Então, deixa, gente. Já dá 10 minutos, 20 minutos. Agora, meus amores, eu vou vir com o blush dessa paletinha maravilhosa. Da Dermosa, ó. Que tem sombras. Embaixo, ela tem blush, ó. Blush contorno e pó. Ó, o blush. É esse rosinha aqui, lindo. Vem esse glitter também. Eu vou usar essa paletinha, tá, gente? Faz tempo que eu não uso ela. Tá bem aqui de ladinho. Mas eu vou usar ela. Ó, o blush é bem pigmentado. Muito lindo. Meus amores, já vou para os olhos. Vou usar essa paletinha. Que coisa mais linda, né, gente? Aqui, ó. De vinho. Só que faltou nessa paletinha, gente, foi um espelhinho. Que eu senti falta. Vou vir com o pincel da Ruby Rose, gente. O E38. Vou vir com esse tom aqui, ó. Olha esse tom, gente. Bem pigmentado. O tom de vinho. Ó. Fazendo maquiar, gente, ó. Mais no formato C. Bem pigmentado esse tom, hein, mulher? O que você achou? Bonito? Fazer de um lado, meus amores. Já vou fazer do outro aqui também, ó. Eu gosto, gente, de falar que é iniciante. Tudo que fizer no olho, já vai e já faz no outro. Tô olhando aqui pra espelhinho. Pra não perder o formato C. E aí, povo, o que que eu vou fazer? Eu vou esfumar a borda. Gente, eu sempre aplico a sombra um pouquinho mais acima, tá? Porque eu tenho... Pálpebra gordinha. Então, mulher, eu necessito fazer isso. Vamos lá. Não vou vir com o mesmo pincel, vou vir com outro pincel, ó. Que é da Macrylan também. Esse aqui é da linha Colors. C11. E agora eu vou vir com o tonzinho de rosa, gente. Assim, o tonzinho de rosa. Para esfumar a borda, ó. Com esse tom de rosa aqui, babadeiro. Vou esfumar só a bordinha, ó. Olha que lindo. Molho bem pá, né, gente? Bem pá, gente, o meu pincelzinho. Mesmo pincel agora, tá? E vou esfumar só a bordinha aqui, ó. Lembrando que eu quase encostei nas sobrancelhas. Mas eu não cheguei lá em cima. Porque, meus amores, ó. Limpei o pincel, eu vim com a sombrinha cintilante. Que é essa aqui, ó. A cintilante da palhetinha mesmo. E vou iluminar aqui, ó. O ponto alto das sobrancelhas, ó. Você pode iluminar com sombra clara opaca também. Eu gosto de sombras cintilantes. Tá, meu povo? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô sentindo que eu tô falando baixo. Mas é, gente. O meu tom de voz. Eu não consigo falar muito alto, sabe? E aí eu vou falando. Parece que o meu timbre vai ficando cada vez... Mais baixinho, tá? Mas é assim mesmo que eu falo. Ó, vou esfumar aqui a borda. Tirando toda a possível marcação de um tom e do outro. E aí, gatonas? O que que eu vou fazer agora? Vou usar um glitter. Sim. Esse glitter aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Vamos lá. Ó, eu vim com essa colinha aqui. Um fix. Fix glitter da Mahave. E aí, gente. Vou pegar ela aqui, gente. Vou pôr ela aqui um pouquinho na mão, tá? Que é a primeira vez que eu vou usar essa colinha. Então, diretamente no olho. Vou pegar ela aqui no pincelzinho. E vou dar batidinhas aqui, ó. Só no comecinho. Para poder colar o glitter aqui, ó, matras. Quem gosta, gente, de maquiagem, tutorial. Bem passo a passo aí. Já deixa o joinha, mulher. Incentiva a amiga aqui gravar mais tutoriais pra vocês. Ó, vou vim com esse glitter lindo. E vamos lá colocar agora. Olha esse glitter, gente. Ele misturado. Como se fosse um furta-cor. Em cima eu vou colocar ele um pouquinho mais esfumado, gente. Eu vou pegar mais um pouquinho de cola aqui, ó. E vou pôr um pouquinho mais pra... Aplicar no meio... Dos olhos. Vocês gostam de make com brilho, gente? Eu vou meio que ir esfumando. Pra não deixar o glitter marcado. Gostaram, meus amores, desse glitter? Ele é fininho, gente. Então, gostei muito. E aí, gatona, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar. Com o nosso tom de vinho. E vamos fazer aqui a transição do glitter para a sombra. Para tirar a marcação, né, gente? Dou esse acabamento aqui. Vem aqui esfumadinho, dando batidinho. Só pra um tom misturar no outro. Vou varrer aqui, amores, ó. Por enquanto está ótimo para mim. Vamos lá fazer do outro lado. Vou fazer a misturinha aqui. Dou a colinha. Lembrando, gente, que essa colinha é a primeira vez que eu tô usando. Gostei muito já. Só que eu não tô aplicando diretamente no olho, tá? Tô fazendo a misturinha aqui na mão. Misturar aqui no pincelzinho novamente. Com o glitter, eu vim aqui aplicando. Igual o outro. Eu vou vim com o glitter, amores. Por cima da colinha, ó. Vamos pigmentar. Esse lado foi bem mais fácil, porque eu tinha misturado. Bem misturadinho, ó. Ai, gente, esse glitter é babadeiro. Ele brilha, 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 brilha demais. Bora fazer o acabamento, né, gatas? Pra ficar tudo mais bonito, tudo mais uniforme. Eu vim aqui esfumandinho. De tutorial de maquiagem. No meu canal, em qualquer canal. Chegou aqui, mulher. Ó, já deixa aquele like. Já se inscreva aí. Já vai assistir os nossos outros vídeos que tem aí no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. E aí, meus amores, o que que eu vou fazer agora? Vou usar, gente, o delinhado da Cream Makeup. O mate. Tá? Glitter, meus amores. Eu gosto de usar em líquido, tá? Porque caneta estraga a caneta. E aí, meus amores, eu tô carimbando. Em cima do glitter, porque é difícil pegar a gente. O delinhado em cima desse glitter. Muita calma nessa hora. Puxar o gato, ele sabe que eu amo. Nossa, vocês vão dar tão bem puxado, mulher. Do jeito que eu gosto. Bora fazer do outro lado. Um gatão mega puxado. Do jeito que eu gosto, gente. Vou pôr uns cílios ali e já volto. Prontinho, meus amores. Colei esses cílios aqui. Ele não tem número, tá? Eu meio que não gosto dele. Porque ele é do Xing Ling. Só que ele é muito duro, sabe? Ele é de plástico. Ele é bem difícil de colar. Por isso que eu nem mostrei pra vocês colando, gente. Porque ele dá um trabalho, tá? A colinha que eu usei foi essa aqui, ó. Super Stronde. Da Yenvi. By Kiss. Tá bom? E Colei, gente. Colei, colei. Agora eu vou fazer o esfumado da parte de baixo com vocês. Eu vou usar... Eu acho que eu vou usar o tonzinho de rosa, gente. Esse tonzinho aqui de rosa que eu usei na bordinha. Na parte de cima. Eu vou usar ele na parte de baixo esfumada, tá? Com esse pincelzinho aqui da Hello Min. E vou esfumar aqui, ó. Na parte de baixo dos olhos. Nossa, esse tom de rosa é bem pigmentado também. Gente, se vocês não gostarem desse tom de maquiagem, vocês podem fazer com outros tons, tá? Com outras cores de glitter também. Eu escolhi esses tons aqui. Pode ser com marrom. A transição, gente, vai ser a mesma. O que vocês vão mudar são as cores, né? Ó, e eu vou esfumando, gente. Tudo que eu aplico, eu esfumo. Ó, o que eu gosto de fazer também, gente, é pegar o pincel, ó. Ligar o esfumado de baixo com o de cima. Tá? Se você não quiser, não precisa fazer isso. Você faz aí conforme você achar melhor, quem você mais gosta em você. Certo, meus amores? Aí vamos de batom. É tipo um gloss, só que ele é um gloss nude. E eu vou estar usando aqui, ó. Ele é mais cintilante, ó. Muito lindo, por sinal. E aí, meus amores, eu vim com o iluminador. Eu vou usar dessa paletinha aqui da Luxury, da Louis Ansi. Né, que tava faltando o iluminador, né, gente? O babado da Make. Ó, esse aqui. E vamos iluminar, gatas. Vamos brilhar mais que uma lata de alumínio. Falando em lata de alumínio, gente, eu já fui buscar a lição do meu filho. E vi uma lata de alumínio mesmo. E a bicha brilha, viu? Tava brilhando. Aí eu falei, lembrei do meu bordão. Brilhando mais que uma lata de alumínio. Olha esse brilho, gente. Olha esse glow, Brasil. Ó, do outro lado a mesma coisa. Tô com um pincelzinho bem fofinho, ó. E vou aplicar aqui só no ossinho azivomático. Que eu ilumino. Gente, olha que make é essa. Meus amores, comenta aí. Aonde vocês usaria essa make? Eu usaria numa festa. Numa formatura. Em lugares mais chiques, né, gente? Porque você chegar com uma make dessa. Só dá a você, né, gente? Você chega chegando. Ó. Ilumina um pouquinho a testa também. Sempre eu gosto de falar, gente. Quem tem a testa grande, não precisa iluminar a testa. Porque senão você vai destacar. Vai deixar ela maior do que já é. Então, talvez não é esse efeito que vocês queiram. Aí ilumina também um pouquinho o queixo, ó. Dá aquela iluminada. Apesar que eu não posso iluminar muito o queixo. Porque é onde tem muitas espinhas, né, gente? E não vai ele desciar. Mas, ó. O arquinho do copito também. O centro do nariz. E deixa eu ali, meus amores, colocar um brinco. Pra finalizar essa make com vocês, tá bom? Já volto. Prontinho, meus amores. Coloquei um brinco com o arzinho, ó. Pra finalizar aqui com vocês. E a make de hoje, gatas. Ficou assim. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou do tutorial de hoje, já deixa o seu joinha. Se inscreva aqui, que é mega importante, tá bom? Vou ficando por aqui. Um mega beijo no teu coração. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!